...campo para enfrentar o Bangu, que nem teve tempo de comemorar mais um desfalque do Corinthians para a partida além de Luizão. Assim que a bola começou a rolar, o time carioca foi sufocado, pressionado e também presenteado com a falta de pontaria dos jogadores corintianos nos primeiros 15 minutos. Depois de perder tantas chances, o Corinthians se cansou e demorou para acordar. Só aos 43 minutos surgiu outra oportunidade, desta vez com o Leandro, que não decepcionou a fiel torcida. O gol deu tranquilidade ao Corinthians, que no segundo tempo ampliou ainda mais a sua vantagem. Renato, após a cobrança de falta, fez 2 a 0. Da direita, David cruzou para Gil, 3 a 0. Pouco depois, o Wellington diminuiu para o Bangu, 3 a 1. Com a vitória garantida, Carlos Alberto Parreira pôde testar pela primeira vez o atacante uruguaio Santiago Silva. Mas el tanque estreou derrapando, com o freio de mão puxado. Se el tanque Santiago Silva ainda precisa de um ajuste na sua mira, o Corinthians a princípio parece estar perfeito. Até aqui, já são 7 jogos sem perder e 6 vitórias consecutivas. Tenho que trabalhar bastante para manter o ritmo, manter a força, sempre procurando ajudar. Felizmente, conseguimos um resultado importante, que dá uma sequência grande de vitórias para nós e conseguir fazer um gol. Tem tudo a ver com o nosso trabalho dentro de campo e eu não posso se apegar nesse detalhe que o Carindé me traz só. Nós temos que jogar bem e ganhar um jogo de 6 a 0, 1 a 0. Ninguém entra em campo para golear, nem nós estamos preocupados com isso não.